Alô, sim, tá chegando, tá, deixa o portão naquele esquema, fui É de madrugada e ela me liga, diz que tá sozinha e tá querendo me ver Meio atordoado, desperto o sono, tô botando a roupa, daqui a pouco eu tô aí A mensagem chega na tela do celular, ela perguntando que horas eu vou chegar É que eu tô no busão e o motorista quarenta, maldade na mente, a vontade só aumenta Tá tudo no esquema pra eu entrar aí, sem fazer barulho pra não acordar o vizinho Velha fofoqueira, não entende a namoradeira, nem sua necessidade que tu precisa de mim Relaxa que o resto da noite vai passar bem devagar, agora que a gente tá junto Porque o tempo não para, desculpa minha tara, que eu vim te desejando de casar até aqui Então vem dividir, vem somar, vai se multiplicar, não importa equação, não deixo pra depois Já dizia a Biserra da Silva, se Leonardo da Vinci, por que é que nós não podemos dar dois? É linda, a gente enfrenta o mundo pra ficar junto, foda-se o que eles vão pensar Atração carnal, tá tudo normal, diz que tá legal, fazendo várias besteiras debaixo do edredom Se entrega sem medo, com calma, com jeito, se perde eu te acho na pele e no pelo Olha amor, sei quem você quer, que eu seja seu húbito, minha mulher Quem sabe no futuro a gente procriar, com barra que maneiro, rede em frente ao mar E deitar do seu lado é um pecado, não poder desfrutar do seu abraço E pra você, compor uma canção, eternizar seu nome no refrão A maldade, a inveja, não ter a vez, vamos expor com muita sensatez Só conexão, sentida de verdade, sem argumentar, só a cumplicidade Porém, toma cuidado, vou querer falar, felicidade alheia pode incomodar Vou sem perder meu tempo, desculpe ser esnobe, mas tenho como adeus e diz aí, se eu não sou cara de sorte É linda, a gente enfrenta o mundo pra ficar junto Foda-se o que eles vão pensar É linda, a gente enfrenta o mundo pra ficar junto Foda-se o que eles vão pensar É linda, a gente enfrenta o mundo pra ficar junto Foda-se o que eles vão pensar É linda, foda-se o que eles tão pensando A gente enfrenta o mundo Só pra poder ficar juntos Foda-se o que eles vão pensar